faça o registro biométrico no terminal. Suspendo a reunião por alguns minutos. Comissão em defesa dos direitos da mulher. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir a votação de proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 2.139 de 2020, no segundo turno, do qual foi designada como relatora a deputada Alê Portela. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Alê Portela, solicitando a retirada de pauta do PL 365 de 2023. Nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, terceiro do RI, do Regimento Interno. Em votação, requerimento, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de várias deputadas, farei a leitura em bloco para aprovação. Requerimento nº 7.285, de 2024, de autoria coletiva das deputadas Lohana, deputada Alê Portela, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputada Bela Gonçalves, deputada Chiara Biondini, deputada Sheila, deputada Ione Pinheiro, deputada Leninha, deputada Lúdi Falcão, deputada Macaé, deputada Maria Clara, deputada Nayara Rocha e deputada Marli Ribeiro, bancada feminina. Requer seja realizada visita à Polícia Civil de Minas Gerais na presença de sua delegada-geral, doutora Letícia Batista Reis, no município de Belo Horizonte, para tratar de ações voltadas ao enfrentamento à violência contra a mulher no estado de Minas Gerais, bem como para identificar possíveis demandas para a composição do Plano de Ação ao Enfrentamento da Violência contra a Mulher, liderado pelas parlamentares que subscrevem. Também de autoria da bancada feminina, requerimento de número 7.284, de 2024. Requer seja realizada visita técnica à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, com a presença da senhora secretária Elisabeth Jucá, no município de Belo Horizonte, para tratar de ações voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher no estado de Minas Gerais, bem como para identificar possíveis demandas para a composição do Plano de Avanço ao Enfrentamento da Violência contra a Mulher, liderado pelas parlamentares que subscrevem. Requerimento de número 7.265, de 2024, de autoria da deputada Lohana, requer seja formulado votos de congratulações com o coletivo de mulheres da Assembleia, uma organização horizontal, sem hierarquia ou liderança, aqui representada simbolicamente pela servidora Ana Paola, Eneida Ferreira, Ana Cristina, Cristina Machado, Graziele Mendes, Keila Cristina, Clarice Maia, Gisele, Líbia, Maria Aparecida e Mariana Borges, pela atual atuação crucial na promoção da igualdade de gênero, na defesa dos direitos das mulheres e na busca por políticas públicas que promovam a inclusão e o bem-estar de todas as servidoras dessa instituição. Suas iniciativas têm sido fundamentais para garantir que as vozes das mulheres sejam ouvidas e representadas no ambiente institucional. Em votação, os requerimentos. As deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a palavra agora a deputada... a deputada Alei Portela para a leitura de requerimentos de sua autoria. Faremos a leitura e a votação em bloco. Boa tarde, presidente Ana Paula Siqueira. Boa tarde, deputada Andréia. Um prazer estar aqui com vocês, retornando aos trabalhos dessa casa, após um período de licença-maternidade. Sabemos que não é fácil, não é, Ana Paula? E sempre é importante dizer e ser grata também a esse trabalho feito por você, esse legado brilhante que você deixa aqui na Assembleia e para as parlamentares, que foi a possibilidade de licença-maternidade, que não havia antes, em pleno, na legislatura, na legislatura passada, era a 19ª legislatura, 19ª legislatura. Então, meu eterno muito obrigado em nome aqui de todas as parlamentares dessa casa. Bom, faremos a leitura de requerimentos de minha autoria, leitura para aprovação em bloco. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, requerimento número 7.034, a deputada que subscreve requer que seja feito, formulado o voto de congratulações com Joana Dark pelo excelente trabalho desenvolvido com mulheres do Partido Liberal no município de Itabira. Requerimento também de minha autoria, número 7.020, excelentíssima senhora presidente da comissão, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações por Creuza Joaquina dos Santos pelos relevantes serviços prestados como presidente da sociedade São Vicente de Paulo por dois mandatos, fundadora do grupo de pessoas idosas Fonte de Luz e, atualmente, coordenadora do apostolado de oração e ministra de Eucaristia na comunidade São Tomás. Requerimento número 7.026, de 2024, deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com Débora Gonçalves por relevantes serviços prestados no estado de Minas Gerais como pastora estadual da rede de mulheres da comunidade evangélica Paz e Vida. Requerimento número 7.118, de 2024, deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com Esterlina da Silva pelo trabalho desenvolvido como missionária, principalmente no acolhimento a mulheres que vivem em situação de risco social no estado de Minas Gerais. Requerimento número 7.085, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com Idenide Paula Castro pelos relevantes serviços prestados como empresária e líder de mulheres. Requerimento de comissão número 7.016, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com Iusete Lopes do Vale por relevantes serviços prestados às mulheres da Congregação Cristã do Brasil. Excelentíssima senhora presidente da comissão, requerimento número 7.019, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com José Anne da Silva Godói pelos seus relevantes serviços prestados em parceria com a Associação dos Moradores do bairro Jardim Guanabara, fornecendo alimentação para as alunas do projeto Costurando Sonhos. Requerimento número 7.023, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com pastora Lourdes Souza Batista por seus relevantes serviços prestados à Associação Nacional de Ministros de Minas Gerais por sua atuação como liderança feminina na Convenção Batista Nacional, CBN. Requerimento número 7.025, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com pastora Cristiane Andrade por seus relevantes serviços prestados auxiliando mulheres em situação de vulnerabilidade e pela cooperação com distribuição de cestas básicas para famílias vulneráveis da comunidade de Ventosa. Requerimento número 7.038, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com Fabiana Costa pelo importante trabalho que tem desenvolvido com as mulheres no Centro de Referência da Mulher, acolhendo-as e capacitando-as para o mercado de trabalho. Requerimento número 7.040, requer que seja formulado o voto de congratulações com pastora Maria Alva Martins pelos relevantes serviços prestados a mulheres e crianças no Estado de Minas Gerais. Requerimento número 7.041, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com Raquel Salomão pelos seus relevantes serviços prestados às mulheres no município de Lagoas Santa. Requerimento número 7.049, a deputada que subscreve requer que seja formulado o voto de congratulações com Joyce Costa pelos seus relevantes serviços prestados no setor acadêmico, como presidente no Centro de Estudos de Direito e Negócios, e pelo brilhante curso Mulheres que Lideram, influenciando e capacitando lideranças femininas internacionalmente. Requerimento número 7.051, a deputada que subscreve requer, nos termos do artigo 103, seja formulado o voto de congratulações com Guilherme Daniel Meira por seus relevantes serviços prestados às mulheres da Igreja Batista Lírio dos Vales, situados no município de Belo Horizonte. Todos os requerimentos de minha autoria. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprová-los. Antes de finalizar aqui a nossa comissão, eu gostaria de trazer, e antes de passar a palavra também às colegas deputadas, eu gostaria de trazer aqui e reafirmar o convite para a atividade do Sempre Vivas 2024, essa atividade que a gente realiza todos os anos, uma atividade institucional da Assembleia, em parceria com a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Esse ano, o Sempre Vivas traz como lema é tempo de reconhecer o valor das mulheres. E temos para essa atividade várias intervenções, várias ações que demarcarão o Dia Internacional da Mulher, um mês de março, um mês da mulher. Então, nós teremos, a partir do dia 4 de março, de 4 a 8 de março, na semana que vem, a campanha Assembleia Solidária serão arrecadados itens de higiene pessoal para as mulheres. Então, são absorventes, papel higiênico, lenços umedecidos, flaudas, algodão, creme dental, fio dental, sabonetes, esponjas. Esses materiais serão arrecadados aqui no hall administrativo da Assembleia. Esses itens serão distribuídos para as mulheres em situação de vulnerabilidade por meio de parceria com o Consórcio de Promoção da Cidadania Mulheres das Gerais. Então, na semana que vem, todos e todas que puderem contribuir com essa campanha podem trazer os seus donativos e serão arrecadados aqui na Assembleia. Nós teremos, no próximo dia 5, no horário de 9 às 17 horas, o ciclo de debates que traz como tema Precisamos Falar Sobre a Invisibilidade das Mulheres. As inscrições estão abertas até o dia 3 de março. O ciclo de debates vai acontecer aqui na Assembleia mesmo, no Palácio da Inconfidência, no Auditório José de Alencar. Teremos uma programação extensa, inicia às 9 horas, encerra às 18 horas, com várias mesas que vão passar a discutir o papel das mulheres na sociedade. Vamos escutar nessa mesa e debater quem somos, como estamos, uma análise de conjuntura da atual participação da mulher na sociedade. Passaremos pelos desafios das mulheres, o que esperam de nós, e vamos fazer um panorama geral, social da mulher e seu papel de cuidado, as condições de trabalho das mulheres. Falaremos também, numa segunda mesa, sobre, infelizmente, a escalada das violências contra nós, mulheres. Na parte da tarde, teremos uma mesa de debate que passa pelo desafio das mulheres no cenário político. Por que ainda somos minoria? Uma mesa que vai discutir a subrepresentação da mulher na política e os impactos na democracia, e uma segunda mesa, na parte da tarde, que vai tratar sobre a questão da violência política de gênero e como enfrentar, considerando, inclusive, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais é a primeira assembleia do Brasil a ter uma lei que trata sobre um programa de enfrentamento à violência política de gênero. Ainda no dia 5, nós teremos também a Feira Mulheres de Minas. Esta feira, ela vai acontecer no horário de 9 às 18 horas, no Espaço Democrático, José Aparecido de Oliveira, o Edjal. Foram feitas inscrições de mulheres empreendedoras, mulheres artesãs, mulheres que trabalham com a parte de gastronomia. Foram selecionadas 30 mulheres para estarem conosco aqui no dia 5, de 8 às 19 horas, trazendo seus produtos para que possam ser comercializados. É uma forma que nós pensamos na Organização do Sempre Viva de fortalecer essa cadeia produtiva, a geração de emprego e renda das mulheres. Então, aproveito aqui para convidar todos e todas também a estarem conosco nesta feira, trazerem, viu, gente, o recurso para a gente poder comprar os produtos dessas mulheres e ajudá-las aí nessa organização. Neste ano, além das atividades aqui na casa, que acontecerão na semana que vem, o Sempre Vivas está fazendo uma ampliação da atuação. Então, nós teremos no dia 8 de março, propriamente, o Dia Internacional da Mulher, uma ação pública na Praça 7, aqui em Belo Horizonte, no horário, a partir das 10 horas da manhã, e teremos várias intervenções na Praça 7, também um ato político, levando também um pouco das ações que nós desenvolvemos aqui pela Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher. Estaremos lá de 10 às 14 horas. E estaremos fazendo também uma interiorização. Vamos levar esse debate do Sempre Vivas, é tempo de reconhecer o valor das mulheres para algumas regiões do Estado. Então, no dia 15 de março, nós estaremos no Centro-Oeste, na cidade de Divinópolis. No dia 18 de março, estaremos no sul de Minas, na cidade de Poços de Caldas. No dia 22 de março, estaremos no Vale do Mucuri, no município de Teófilo Otônio. E no dia 25 de março, estaremos em Diamantina, no Vale do Jequitonha. todos os municípios que estão aí no entorno dessas cidades estão convidados a participar. Todas as prefeituras, todas as secretarias, secretarias de política para as mulheres, secretarias do social, todos os coletivos de mulheres, todas as mulheres que querem participar, vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas, para que nós possamos fazer uma boa escuta e trazer aqui para o debate desta casa também a percepção regionalizada sobre as mulheres e as nossas estratégias para que possamos estar cada vez mais respeitadas e valorizadas na sociedade. Então, fica aqui reafirmado o convite a todos e todas para participarem conosco do Sempre Vivas 2024, que inicia na semana que vem os seus trabalhos. Indago aqui as colegas deputadas, se gostariam de mais alguma manifestação. Antes de encerrar, vou fazer aqui agora uma manifestação, deputada Andréia. Manifestar aqui, gente, o meu repúdio, total repúdio, a fala de uma fala racista e desrespeitosa feita por um assessor de um vereador no município, na cidade de Timóteo, contra o movimento Negras em Foco. Ao comentar sobre o movimento em suas redes sociais, o assessor disse movimento de mulheres negras em Timóteo. Sinceramente, eu acho isso um mau gosto exacerbado. Se fosse um movimento de mulheres brancas, o que as mulheres negras achariam? Não é sobre cor de pele, é sobre ser humano, é sobre contribuição social, política e econômica. Enfim, essas marmotices ideológicas chegam em nossa cidade. Fazer o quê? Cada um milita no que acredita. Gente, é lamentável, após tantos anos de luta dos movimentos de mulheres, do movimento negro, nós tenhamos que presenciar falas dessa natureza. É um absurdo, e ainda mais de um funcionário, de um vereador da cidade, alguém que deveria estar trabalhando para promover o bem-estar social. Ainda vivemos em uma profunda desigualdade de gênero e raça no Brasil, por isso, precisamos fazer esses recortes. O que achamos da interseccionalidade? Entender que diferentes marcadores sociais impactam diretamente na garantia e acesso a direitos. Eu tenho alguns dados aqui que eu gostaria de compartilhar. Para cada mulher negra em um cargo de ensino superior, existem três homens brancos. Isso é um estudo do IPEA. Em relação ao feminicídio no Brasil, dados do 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que duas em cada três vítimas são mulheres negras. Segundo o levantamento do Centro de Estudo das Relações de Trabalho e Desigualdade, 41,5% das mulheres negras estavam subutilizadas no mercado de trabalho no fim de 2021. enquanto entre os homens brancos era cerca de 18% no mesmo período. Infelizmente, essas são apenas algumas das situações que fazem parte da história das mulheres negras no Brasil. E eu quero aqui, em nome da Maria Enido Santos, idealizadora do projeto, Daiane Cristina, Nayara Egídio, Ladia Oliveira Tainá Marçal, doutora Cristiana Madureira e a doutora Maria do Carmo Lima, eu gostaria de prestar minha solidariedade a todas que compõem o movimento Negras em Foco. Comportamentos como esse só reforçam a necessidade do trabalho que vocês realizam. Inclusive, da importância de no mês de março, onde celebramos o Dia Internacional da Mulher, data para jogar luz a esses desafios que ainda persistem e fazem debater estratégias para avançar cada vez mais na construção de uma sociedade mais justa. Enquanto presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, quero reafirmar o meu compromisso e dizer que estamos nessa luta contra o racismo e contra o machismo. Queria ainda registrar que eu e a deputada Andréa de Jesus, aqui presente, fazemos parte da primeira legislatura a eleger mulheres negras na história do nosso Estado. E isso aconteceu na eleição do ano de 2018. Minas Gerais completou recentemente 300 anos de história. E aí, Andréa, eu posso te afirmar, se esses encontros de mulheres negras tivessem acontecido no passado, há décadas atrás, se nós tivéssemos fortalecido esse movimento, certamente não se levaria 300 anos para que nós estivéssemos aqui nessa Assembleia. E é com muita consciência da responsabilidade que nós temos nessa atuação que eu faço esse repúdio a esse comentário racista e machista. E é por esse tipo de comportamento que nós percebemos o quanto o racismo está impregnado em nossa sociedade e o quanto nós ainda precisamos lutar para que ele não tire o direito das pessoas e não mate as nossas pessoas. Na Assembleia, além de instrumentos e de iniciativas e de várias ações, junto com as demais deputadas negras, quero destacar aqui eu, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Andréa de Jesus, deputada Leninha e deputada Macaé, estamos promovendo a construção do Estatuto da Igualdade Racial para criar mecanismos para evitar que situações como essa se repitam. Então, fica aqui minha manifestação de repúdio a esse comentário racista, machista, a minha solidariedade às nossas companheiras desse movimento Negras em Foco e já aproveito aqui para reafirmar que estarei, inclusive, presente com vocês em Timóteo para fazermos amplificar as nossas vozes nessa ação e nesse movimento que fará um bem danado para a nossa sociedade. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.